Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades do Verdão. Novidade eu não trago agora porque todo mundo já sabe que a meia-noite da virada do dia de sábado pra domingo, desse dia tão importante que é dia de débito, dia de semifinal de Campeonato Paulista, o Palmeiras se pronunciou e o maior reforço dos últimos anos chegou. Ele está de volta, Dudu, todo mundo viu. Eu estou muito feliz porque pra mim ele é ídolo da sociedade esportiva palmeiras, já deixou a sua marca na história com mais de 300 jogos, é um jogador dessa nova safra desde 2015 que honrou demais a camisa e hoje no futebol, principalmente nos tempos atuais, que a gente não tem tantos jogadores que valorizam a camisa, que se doam em campo, que tenham bastante conquistas, o Dudu pra mim se tornou ídolo, mas claro, respeito sempre a opinião. De quem pensa diferente. Dudu voltou, está de férias nos Estados Unidos no momento, né? É certo que ele vai jogar no Palmeiras novamente, vai cumprir o seu contrato, foi o empréstimo mais caro da história do futebol, o Palmeiras acabou saindo muito bem nessa aí. Quando muita gente questionava, o Palmeiras conseguiu economizar muito dinheiro mensalmente e ganhar muito dinheiro em um prazo curto. Porém, o Palmeiras ainda tem um problema que não depende dele, né? Dudu e o seu agente vão ter que negociar com o Aldo Reio, clube lá do Catar, para que o atacante seja liberado o mais rápido possível, senão o Dudu vai ficar muito tempo parado. Pois é, o Palmeiras já avisou a gente aí que vai tentar a liberação imediata de Dudu, já está em comunicação com os agentes de Dudu, tentando comunicação com o time árabe, que esse é um pouco mais difícil para o Palmeiras, que o Palmeiras acabou não tendo muito diálogo. E até dia 23 de maio o Palmeiras tem para trazê-lo oficialmente de volta e inscrevê-lo no BID para poder colocá-lo ele à disposição da equipe, já para as oitavas da Libertadores, início do Campeonato Brasileiro, início da Copa do Brasil. Antes disso vai ser muito difícil porque a gente sabe das burocracias. Mas caso o Palmeiras não consiga inscrever Dudu antes do término do contrato de empréstimo dele, infelizmente o Dudu só volta a jogar no Palmeiras em agosto. Pois é, vai ficar um bom tempo parado aí. Agosto, quando ele votaria somente nas quartas de final da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, estaria já na décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Praticamente metade dos campeonatos embora aí sem o Dudu. Vamos torcer para que o Palmeiras consiga essa proeza aí, né? Bom, falando agora sobre hoje Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras lá na Neokímica Arena. Um jogaço de bola às quatro horas da tarde, vai passar na Sport TV, no Premier, na Globo. Todo mundo livre para poder assistir esse clássico, né? É um clássico muito importante para nós, mas muito mais importante para eles. Eles que vêm com um time totalmente quebrado. Acho que é o pior Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras dos últimos anos ou das últimas décadas. Mas isso não pode ser usado a nosso favor de forma como soberba. O Palmeiras hoje tem três times melhores que o Corinthians. O Palmeiras hoje deve ir com um misto e mesmo assim muito superior ao Corinthians. Mas isso não significa que classificaremos. É diferente. Um clássico é decisivo. Ele é decidido também nos detalhes. Então, com certeza, lá mesmo eles estando na pior e não tendo nenhuma porcentagem de favoritismo, eles vão doar a vida e clássico é clássico e vice-versa, como diriam aqueles comentaristas das antigas. Bom, o Palmeiras deve ir com um misto ali, colocar alguns titulares pela primeira vez desde o início do jogo. Porque sabe que é um jogo importante. Um clássico valendo três pontos já é muito importante. Imagina valendo uma vaga na final. Pois é, então o Palmeiras pode ir com o Everton no gol. Três zagueiros com o Luan, Gustavo Gomes e Vanderlan no lugar de Renan Vitor, que deve dar uma descansada, que está jogando muito aí. Maik no lugar do Marcos Rocha, que se machucou. Patrick de Paula, Felipe Melo, Rafael Veiga e Vitor Luiz na ala esquerda. Rony e Luiz Adriano. Não é a confirmação ainda da escalação, mas podemos ter esse time para logo mais as quatro horas contra o Corinthians. Bom, você quer a minha pergunta? Eu acho que o Palmeiras passa. Eu vou torcer demais, como todos nós. Mas é um clássico, decidido por detalhes. Um ponto interessante, o Palmeiras quase nunca fica um jogo sem marcar um gol, principalmente quando está com os seus titulares. Então vamos para cima. Meio a zero, eu estou satisfeito. É clássico, é Palmeiras e Corinthians. Meio a zero, eu estou feliz da vida. Mas olha, poderia ser um chocolatinho, né? Igual eles tomaram no Penharol, igual eles tomaram lá no Alias Parque, no Brasileirão, do ano passado, mas que foi esse ano. Eles estão engasgados. É a última cartada de Wagner Mancini. E a gente tem um ano inteiro ainda pela frente e podemos já ir para mais uma final. Torcida, vamos apoiar, independentemente do resultado, que isso não influencie lá na Taça Libertadores. Isso é o que mais a gente precisa. Somos o primeiro no geral. E depois de amanhã já tem jogo pela Libertadores de novo, terça-feira. Então, foco, mas vamos vencer o Corinthians hoje, se Deus quiser. Avante palestra, mais tarde a gente volta.